Senhoras e senhores, boa noite, eu esperei um dia inteiro para fazer esse vídeo, primeiro porque eu estava trabalhando, segundo porque eu queria pensar muito no que eu falei para vocês, durante o dia de hoje eu pensei muito no que eu ia falar para vocês nesse vídeo, pensei muito, fiz uma análise mais fria do jogo e agora a gente vai fazer todas as críticas, todas as observações que tem que fazer sobre esse jogo, agora com mais calma, com mais cabeça fria a gente vai analisar o jogo, então vamos lá, é o seguinte, 20 dias, quase um mês treinando e parece que o time não treinou, parece que o time não fez um treino sequer, parece que o time não treinou, sabe, voltou dessa parada, desse período que não teve jogos, voltou pior do que estava, sabe, o Bustos está na conta dele, essa derrota, não toda, a culpa não é toda dele, mas grande parte da responsabilidade pela derrota de ontem, é do nosso treinador, eu vou apoiar ele, eu acredito no trabalho dele, eu acho que ele é um treinador que tem bons conceitos, tem boas ideias, pode nos ajudar muito durante essa temporada, mas o que ele fez no jogo de ontem foi inadmissível, foi inadmissível, a escalação que ele colocou no jogo de ontem, é uma escalação que você coloca quando vai jogar contra um time melhor que você, contra um time que você vai ter que ficar atrás mesmo e jogar no contra-ataque, não era o caso de ontem, a gente perdeu feio por um time pior que o nosso, por que que a gente perdeu dessa maneira ontem, por que, por escolhas do técnico, por escolhas mal feitas do treinador, a gente perdeu esse jogo, porque não é possível ele colocar, deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é possível o cara colocar, o William Maranhão, Rodrigo Fernandes e atrás deles, Kaique, Bauerman e Maicon, não dá, três zagueiros e três zagueiros e dois volantes de marcação, ou seja, o time ficou muito defensivo, mas aí a gente pensa, pô, os laterais vão subir, vão atacar, porque tem essa proteção, tem a proteção dos três zagueiros e dos dois volantes, mas os laterais ontem não subiram, não atacaram, não chegaram uma vez na linha de fundo, eu falei num grupo de WhatsApp ontem, que eu não concordava com a entrada do Marcos Guilherme e do Felipe Jonathan, e deu no que deu, deu no que deu, infelizmente eu tinha razão, esses dois aí tem que ser reserva, o Marcos Guilherme não é lateral e o Felipe Jonathan também não é lateral, o Felipe Jonathan tem que ser segundo volante, lateral não dá, o cara não sabe marcar ninguém, ontem ele estava andando em campo, por que ele tirou o Lucas Pires para colocar o Felipe Jonathan? Por quê? sabe, é esses questionamentos que a gente tem que fazer para o treinador, aí você via o posicionamento do Maranhão e do Rodrigo Fernandes, o Rodrigo Fernandes estava jogando de primeiro volante, de primeiro volante, em tese, era para ele ser o segundo volante, era para ele ser o volante que sai para o jogo, mas ele não foi, quem estava saindo para o jogo com a bola, era o William Maranhão, quem estava indo para o ataque, era o William Maranhão e o Rodrigo Fernandes estava de primeiro volante, sabe, então não deu para entender essa escalação do treinador, não deu, foi a pior coisa que ele fez, sabe, esse time aí, essa escalação não funcionou e ele não pode repetir essa escalação de novo contra o Fluminense, se não aí vai ser bem complicado, viu, é, só duas informações rápidas aqui, o Julio e o Angulo já estão, já apareceram no BID e vão poder jogar contra o Fluminense, né, vão estar à disposição, à disposição do técnico Fabian Bustos contra o Fluminense, mas cara, é, aí tipo, com essa escalação, o time ficou muito travado, né, muito travado, não chegava no ataque, os laterais não chegavam à mania de fundo, sabe, e não acontecia nada, o time não tinha articulação, não teve, não teve articulação nenhuma no meio de campo, no jogo de ontem, e os atacantes estavam perdidos, o Goulart, o Lucas Barbosa e o Lucas Braga estavam completamente perdidos, eles não sabiam o que fazer, por quê? Porque a bola não chegava, sabe, isso só foi melhorar aos 35 do segundo tempo, quando o jogo já estava acabando, aí no lance do gol, no lance do gol deles, o Bauerman, pra mim, o Bauerman falhou feio, por quê? Porque se você pega no começo do lance, o Bauerman, tudo bem, ele estava sozinho, né, ele recebeu uma bola sozinho, na defesa, mas, tinha, 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 ele tentou dar o passe, por um cara que estava pressionado, né, eu acho que foi pro Fernandes que ele tentou dar esse passe, o Fernandes estava pressionado por dois caras, aí o Bauerman tentou dar o passe pro Fernandes, aí o Fernandes perdeu a bola, né, aí os caras vieram no contra-ataque, e o cara fez um gol, é, que ele nunca mais vai fazer na vida dele, né, o atacante deles fez um golaço, né, encobriu o João Paulo, eu achei que o João Paulo podia ter saído do gol também, ele demorou muito pra tomar uma decisão, né, mas, pra mim, a principal falha no gol foi do Eduardo Bauerman, ele não tinha que ter tentado aquele passe, no meio, pra um cara que estava marcado, ele não tinha, sabe, fazia um lançamento, tentava um lançamento, fazia qualquer coisa, menos o que ele fez, né, mas o gol foi um golaço, de cobertura, surpreendeu a todo mundo, né, o gol que a gente tomou, além de, além de tudo, né, além do time ter jogado mal, o Santos não teve sorte no jogo de ontem, porque o cara nunca mais vai fazer um gol daquele, eu garanto pra vocês, o cara, o atacante deles nunca mais vai fazer um gol daquele, mas é isso aí, né, a gente tá sem sorte, além de todos os problemas, além de todas as dificuldades, a gente tá sem sorte nos jogos, mas eu fiquei muito decepcionado com o treinador e com os jogadores, sabe, no vídeo de segunda-feira, eu falei pra vocês aqui, eu fiz um pedido pros jogadores, eu fiz um apelo pros jogadores, sabe, pra que eles tivessem vontade, pra que eles tivessem atitude, eu pedi isso daqui no vídeo de segunda, quem viu vai lembrar, eu pedi que os jogadores tivessem atitude, tivessem coragem de jogar, sabe, honrassem a camisa que eles estão vestindo, mas no jogo de ontem não tiveram atitude nenhuma, não tiveram coragem nenhuma, foi um time completamente apático, sem atitude nenhuma e isso não dá pra aceitar, a gente sabe que o time é limitado, a gente sabe que o time tem dificuldades, mas não dá pra aceitar essa falta de atitude, essa falta de coragem, sabe, o Santos ficou o primeiro tempo todo sem dar um chute no gol, não deu um chute na direção do gol, sabe, isso aí não dá pra aceitar, não dá pra aceitar mesmo, então espero que isso mude a partir do próximo jogo contra o Fluminense, estreia do Brasileirão, a gente tem que estrear bem no Brasileirão, sabe, o nosso primeiro objetivo no Brasileirão é fazer os 46 pontos, então a gente tem que começar bem, tem que ganhar jogos em casa, tem que tentar uma vitória fora, um empate, sabe, pra poder pontuar no campeonato, pra gente não passar sustos no campeonato, mas vamos ver, né, tem o jogo contra o Fluminense agora, depois tem o jogo na Vila contra o União Lacalheira, pela Sul-Americana, a gente tem que ganhar, porque só classifica um no grupo, então a gente tem que ganhar, esse próximo jogo da Sul-Americana a gente tem a obrigação de ganhar, e espero que o Fabiangustos tenha mais coragem, não seja tão medroso como ele foi ontem, porque a gente não aceita isso, a gente quer ver um Santos pelo menos com vontade, se não dá na técnica, vai na vontade, vai na raça, sabe, se dedica um pouco aí, porque vocês jogam no Santos, vocês jogam no Santos, então, é isso aí, essa foi a análise do jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, e a gente se vê no sábado então, tá, com mais vídeo aí, vamos pra cima do Fluminense, tá, se inscrevam no canal, deixa seu like no vídeo, um abraço,